A gente vai falar sobre duas palavras bastante usadas por nós, principalmente nessa época de final de ano. Propósitos e intenções. Você já parou para pensar o que elas significam? Como elas se encaixam na sua vida? Como elas fazem a diferença diante daquilo que você quer para a vida que você já tem? Para a gente conduzir as nossas vidas utilizando o conceito dessas duas palavras, é importante a gente ter clareza sobre os nossos valores, os nossos objetivos e o que é importante para nós. Parece muita pergunta, não é? Para nos ajudar a entender melhor essa questão, a gente conversa com a especialista em aprendizagem com foco em neurociência, Daniele Monteiro. Dani, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Quando a gente vai chegando no final do ano, todo mundo fala da listinha, da reflexão, vamos pensar o que a gente quer para a gente, o que a gente não quer, que é importante também. Muito. Mas a gente acha que fica meio confuso, às vezes. E uma vez o meu esposo falou isso para mim, assim, você já pensou qual é o seu sonho que você não realizou? Eu falei, gente, parecia isso tão óbvio, e daí você para para pensar e fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Quando a gente fala de propósito e intenção, qual é a diferença entre uma e a outra? Pode chamar de ave, né? Por favor, Dani. Acho que além de propósito e intenção, tem o sonho ainda, que é três paradigmas que todo mundo cria, né? Eu acho que quando a gente fala de propósito, você que está aí nos ouvindo, o propósito é o seu porquê. Por que você veio aqui? Qual vai ser o seu legado, sua missão com as pessoas? O seu sonho é aquilo que você quer conquistar. E a sua intenção é o como do seu porquê. Parece muito complexo, né? Parece. Mas essa época do ano é fundamental para a gente refletir de verdade sobre isso. Nos meus bons dias matinais, eu tenho gravado bastante textos inspiradores exatamente nesse propósito. Então, o meu propósito, o meu porquê matinal, qual é? É colaborar com o bem-estar mental e saúde também, né? Porque o mental ataca a nossa saúde. Sim. E a gente vê tantas pessoas bem-sucedidas ao longo da vida, né? Hoje a gente teve uma notícia triste, parece que de um MC, de um cantor. Poxa, ele era bem-sucedido, ele tinha dinheiro, mas ele talvez, talvez, faltou um porquê, um propósito maior. A gente tem vários motivos para agir, mas a motivação que a gente diz, né? É o motivo para você agir. Qual é o seu motivo? Quando a gente desliga o despertador de manhã, a gente pensa em quê? Não é só para... A gente não trabalha para dormir cansado, a gente trabalha em busca de realizar algo maior. E aí, vamos falar de sonhos, sabe? Vamos. Quando a gente fala assim, poxa, eu sonho em ter a minha casa própria. O que é a simbologia da casa própria? É a família segura. Então, a gente tem que entender o sonho, o que está por trás desse sonho. Às vezes, é só um desejo mesmo, né? Ter uma bolsa super da moda, e você vai lá e realiza, mas aquilo, você comprou, passou. Então, é um ter. O propósito tem a ver com o ser. Eu me sentir alinhado ao meu propósito de vida, né? Seja família, seja desenvolver o seu conhecimento. Claro, o propósito com Deus, né? Alinhado aos valores que a gente tem, leais, justiça. E isso, você caminhando, você chega ao seu porquê. É importante descobrir o seu porquê. Boa. Quando a gente fala de propósito, né? Esses dias eu ouvi uma frase, eu achei muito legal, que às vezes as pessoas falam, mas qual que é o meu propósito? Porque às vezes eu faço tanta coisa que me fortalece ou não. Às vezes eu estou tão no automático que eu não consigo perceber mais. Mas é engraçado isso. Mas eu ouvi essa frase, Deus vai dando algumas dicas para você, né? O tempo todo. O tempo todo. Porque às vezes você faz algo, você fala assim, nossa, parece que eu estou bem fazendo isso. O propósito é algo que faz sentido? Faz muito sentido. O propósito, ele tem que fazer sentido. Não é uma alusão, um romantismo da sua vida, romantizar algo. Não. O que você quer deixar? Tem uma atividade que eu faço nos meus treinamentos, sabe? Que eu amo muito, você pode fazer aí em casa. Porque aqui é santa receita. Então, essa também é uma receita. Receita, boa. Fique sozinho assim, sabe? Num momento quietinho. Ou faz em família, aproveita essa reunião de final de ano. Faz uma linha do tempo num papel. E põe uma musiquinha gostosa de fundo que relaxe. Vai lembrando de acontecimentos importantes em sua vida. Nesses acontecimentos, lembra da data. O ano pode ser. Tá. 86, 83. Eu fiz isso há 15 anos atrás, lá numa atividade nos Estados Unidos. E aquilo transformou a minha vida. Porque eu não sabia qual era o meu valor, qual era a minha missão. E junto disso, o propósito. Muito bem. Fez a linha do tempo? É. Colocou o ano? Reflita. O que tá escrito ali? Ali são os seus valores. São as coisas que você vai observar que fizeram sentido pra sua vida. As datas que virão, Abbi, virão as datas que fazem sentido ao seu propósito. Diante daquilo, pensa numa seguinte frase, que pode ser a sua missão. Quando eu não estiver mais aqui, como eu quero ser lembrado? Como eu quero ser... O que eu vou deixar pros meus filhos, pros meus sobrinhos? Você pode ter certeza que não tem a ver com bens. Vai ser o ser. Então, busque isso. Essas duas atividades, Abbi, você vai descobrir qual é a sua missão e o seu propósito. Que vai te fazer feliz. E aí você descobriu o porquê. Aí a gente vai no como. E aí o como é a resposta da palavra intenção. É como você vai executar isso. Eu tenho um devocional diário que eu amo de paixão. Tem sempre um texto bíblico embaixo que eu me inspiro muito. E aí eu coloco qual a intenção da Dani naquele dia. Ai, acordei com uma angustiazinha. Então é tirar essa angústia do coração. Ou refletir sobre ela. O que eu tenho que fazer pra tirar? A intenção com você. Comigo. Isso é muito legal. Porque, Abbi, quando eu não tenho... Hoje foi o vídeo de hoje. Que o texto era recomeçar. Mas como a gente recomeça, a gente tem que ter uma intenção pra isso. Então quando a gente fala da intenção, a minha intenção, onde eu vou chegar? Do meu dia? O que eu tenho de intenção? Hoje eu quero organizar minha agenda. Poxa, a minha empresa, onde eu trabalho, de repente deu férias. Qual é a intenção das minhas férias? O que eu vou fazer pra mim? Eu estou cuidando de mim? Hum, eu estou cuidando dos outros, porque pra cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. A gente tem que estar forte. E aí a gente olha a intenção. Quando eu não tenho uma intenção pro meu dia, a intenção dos outros é o que vai imperar no meu dia. E aí aquela música, deixa a vida me levar. E eu não estou seguindo o meu propósito. Ou seja, eu estou adoecendo, minha mente está adoecendo, porque eu não estou sendo guiado pelos meus valores, pelo meu propósito, o meu porquê de viver, o meu porquê, o que me faz feliz. Que maravilhosa. Léo, tem uma perguntinha. Tenho, tem uma perguntinha. Daniel, é o seguinte, quando a gente não consegue, por exemplo, alcançar esse objetivo nosso, do dia a dia, anual, enfim, como que a gente consegue transformar isso de novo na nossa cabeça? Não estou falando de desistir de um sonho, desistir de um objetivo, mas transformar por algo que aconteceu, assim, de surpresa na sua vida. Como é que a gente lida com essa nossa frustração, entre aspas, assim? Ai, que maravilhoso, né? Eu acho que a vida é isso, viu, Léo? A vida é uma série de lições. Às vezes a gente quer muito algo e a gente sofre quando não acontece. Eu acredito que o nosso propósito é um propósito também maior que ele. E algumas coisas não acontecem para o nosso bem. Que não é para acontecer, né? Que não é para acontecer, ou não é aquele momento. Mas se você não tem nenhum plano, você não sabe nada, pode ser, eu falo que é como pegar um trem. Você quer ir, sei lá, para o Brás, vamos falar do Brás. Todo mundo gosta de fazer uma comprinha, né? Bom. Se você não sabe que é lá o seu destino, lá é o caminho que você quer ir, vai passar vários trens com vários nomes. Puxa, meu trem nunca chega. Minha oportunidade nunca chega. E é essa a questão. Se eu tenho um propósito, um porquê meu, uma intenção, a oportunidade passou, eu vou agarrar. Eu vou planejar para aquilo acontecer. Mas é claro que vai ter imprevisto. Mas os maiores imprevistos estão em não acreditar. em se pré-ocupar e ansiar por algo que você planejou. Planejado é planejado. Tem plano que é para daqui a um mês. Tem um planejamento do ano novo com meus amigos. Tem um plano que é daqui dois, três, quatro anos. Só que se você sabe o caminho, o endereço, você vai fazer tudo para chegar lá. Pode ser que você pare para abastecer mais vezes. Pare para ir ao banheiro, tomar uma água, pegou um trânsito como eu peguei. Mas você chega. Você chega porque é ali o seu caminho, o seu destino, o seu porquê. E é legal isso quando a gente fala de propósito, porque às vezes a gente pensa que o propósito é, por exemplo, o nosso trabalho, a nossa função. E nem sempre o propósito está ligado no seu ganha-pão, não é? Às vezes o seu propósito é algo muito mais amplo do que isso, não é? Muito. O trabalho é o meio, né? Exato. Não é o fim. Eu sou muito workaholic, né? Que é aquela pessoa que gosta muito de trabalhar. E eu, assim, passei muitos problemas de saúde por conta de não ter esse equilíbrio. O trabalho é o meio pelo qual você vai realizar seus sonhos. Por isso que você tem que se dedicar a ele. Só que naquele período. Certo? Porque você tem outros afazeres. Quando a gente fala de felicidade, e eu estou escrevendo um livro sobre isso, que é a felicidade no trabalho. Ela existe, ela importa. como ela é. E uma coisa eu já digo, resumidamente, tem que haver equilíbrio na sua vida pessoal, espiritual e profissional. Tudo tem que ter equilíbrio, senão não vai haver felicidade, não vai haver o cumprimento do teu porquê, do teu propósito. E a tua intenção vai estar abduzida ali. O dinheiro, ele vai fazer com que você realize seus sonhos. Mas entenda, o trabalho é meio, não é o fim. Não é o fim. Por que você trabalha? Você acorda cedo pra quê? Então, se dedica muito bem. Os vendedores, principalmente, conseguem fazer sua própria renda. Essa fase é maravilhosa. Então, se dedica ali. Acabou o expediente, entregou, tirou o uniforme. Se você não tem o uniforme, não tem problema, põe a caneta na mesa, vai pra casa. E ali é o seu ninho, o seu lugar de bem-estar, que você vai viver ali. Muito bem. E se não estiver bem, vamos organizar. Organiza. Se for pra você falar alguma coisa pras pessoas que estão em casa e pensando nisso, eu quero que esse ano seja o ano da minha vida, eu quero melhorar, eu quero ter foco, né? Que isso faz toda a diferença. Que conselho você nos daria? Poxa vida, planeje seu ano. Eu tenho uma prática que tudo que eu quero, eu coloco no papel. E eu tenho provas que tudo que eu coloco no papel, eu consigo. Porque eu tô focada naquilo. Claro que tem uma coisinha ou outra que fala, poxa, não sobrou um pouco, aqui faltou um pouquinho. Mas eu priorizei essa outra atividade que era a mais importante. Foi uma decisão. Assim como uma decisão, abre, de uma compra ou de uma viagem, a decisão de ser feliz é nossa. Então você aí de casa, decida que esse ano vai ser fabuloso, que vai ser um ano perfeito, com aprendizado, sim. Não adianta falar que vai ser perfeitinho, mas vai ser maravilhoso. maravilhoso em termos de aprendizado, conquistas, mas pra isso tem que ter o seu porquê. Por que o seu 2024 vai ser fabuloso e maravilhoso? Desenha aí. Boa. Vai dar certo. Tendo a intenção, mas também a ação, porque não adianta a gente só ter a intenção e não agir, não é? Não, não adianta. Mas se você percebe que o nosso corpo, a nossa mente começa a trabalhar quando você coloca o seu porquê, você fala, nossa, eu nunca fiz isso. Vou tentar, porque aí é a sua intenção diária. É todo dia um pouquinho. A gente funciona muito bem assim, o nosso cérebro funciona assim. Não adianta você colocar uma meta gigantesca e falar, eu tenho que chegar em tantos milhões. Não. Coloca, eu vou economizar 10 reais por dia. É de pouquinho em pouquinho. Só hoje, o que eu vou fazer hoje por mim é a sua intenção. E a intenção vai fazer você chegar ao propósito. E eu tenho certeza que é o caminho. Com certeza. Obrigada. Que gostoso isso. Se a gente vai te ouvindo, você vai sorrindo, a gente fala, é isso, é isso. Porque a gente tem que levar a vida assim também, não é? Que é mais fácil. Muito mais fácil. É mais prazeroso e a gente está aqui para isso, minha gente. Você de casa, aproveita para segui-la, fala assim, volta no Santa Receita para a gente falar de vários temas. Arroba, BFly, underline consultoria e tem também arroba, Dani Monteiro, underline oficial, está aparecendo na sua tela. O telefone é o 11, 99729-3264. Dani, foi um prazer. Eu já espero a sua volta. Com certeza. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para nós. Vai ser fabuloso. Vai ser fabuloso. Maravilhosa. Um beijo. Obrigada. Obrigada, viu?